Naked Cake de Morango Lave bem os morangos e separe alguns para decorar o seu bolo. Retire as folhinhas do restante dos morangos e corte em quadradinhos pequenos. Acrescente o açúcar, misture delicadamente e reserve na geladeira. Vamos fazer agora a massa do bolo. Bata as claras em neve até ficarem bem firmes. Depois, acrescente as gemas e bata bem até que todas as gemas estejam bem incorporadas. Acrescente então o açúcar e bata bem. Já fora da batedeira, acrescente a farinha de trigo e misture bem. Cubra três formas de fundo removível com papel manteiga ou unte com manteiga e açúcar. Divida a massa em três partes iguais e coloque em cada uma das formas. Se não tiver três formas iguais, asse um bolo de cada vez. Leve a massa para assar em forno médio por aproximadamente 20 minutos ou até que a massa fique assada e dourada. Retire do forno e deixe esfriar. Coloque a mistura para chantilly bem gelada na batedeira e bata bem até atingir a consistência desejada. E vamos montar o bolo. Sobre a primeira camada de bolo, espalhe bem metade dos morangos. Coloque agora uma generosa camada de chantilly, aperte com as costas de uma colher e espalhe bem. Cubra o chantilly com o segundo bolo e repita as camadas de morango e chantilly. Coloque por cima o último bolo e aperte bem. Desenforme. Retire o papel manteiga se tiver utilizado. Se quiser, retire o fundo da forma. E com uma peneira, salpique açúcar de confeiteiro para enfeitar. Decore com os morangos reservados no início dessa receita. E é só servir. Bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e adicione seus favoritos.